Olá! Logo mais de 21 a 23 de outubro, acontecerá no Instituto Humanitas Unicinos o Simpósio Internacional IHU, cujo título é Revoluções Tecnocientíficas, Culturas, Indivíduos e Sociedades. A modelagem da vida, do conhecimento e dos processos produtivos na tecnociência contemporânea. O objetivo é debater de que modo a tecnologia impacta e modela as nossas vidas, atividades e dia a dia. Percebe-se que numa civilização tecnocientífica como a nossa, nos defrontamos com desafios, paradoxos e contradições. Por exemplo, por um lado temos a abundância dos mega-mercados globais e por outro temos a miséria cada vez mais presente nas grandes cidades. Outro exemplo, ao mesmo tempo em que temos conquistas admiráveis no campo da ciência, da produção e da cultura, vemos o desenvolvimento de mercados bélicos cada vez mais poderosos. Ainda poderíamos mencionar outros paradoxos como qualidade e vida prolongada paralelos à medicalização e à manipulação da saúde. Também constata-se que há informação abundante e sem limites e ao mesmo tempo há um possível crescimento da alienação das pessoas. Deste modo, pensamos que a civilização tecnocientífica é uma conquista monumental da humanidade, mas suas contradições internas são incomensuradas. Assim, nos encontramos em uma encruzilhada de muitos labirintos. O que liberta, aprisiona. E o que salva, condena. O que fazer? Que atitudes adotar diante das revoluções tecnocientíficas que arrastam a tudo e a todos praticamente sem chances de retorno? Para debater essas questões, contamos com palestrantes nacionais e internacionais, tais como o doutor Humberto Gallimberti, da Itália, que falará sobre o ser humano na idade da técnica. O doutor Nicholas Rose, da Inglaterra, que tratará da biopolítica no século XXI. A doutora Jennifer Pryor Ruger, dos Estados Unidos, que abordará sobre o impacto das tecnologias na saúde. O doutor Timothy Lenoir, também dos Estados Unidos, que falará sobre os neurofuturos para a sociedade de controle. A doutora Ana Carolina Regner, do Brasil, que abordará Paul Fayarabem, problematizando sobre a racionalidade científica. Além destes palestrantes, muitos outros estarão presentes, debatendo temas como ética, democratização da tecnociência, biopolítica, biomedicina, corporeidade, biotecnologia, nanotecnologia, aquecimento global, mediatização, sistemas produtivos e outros. Os quais serão tratados através de conferências, debates, filmes, seminários e apresentações de trabalhos. Para mais informações, inscrições e programação atualizada, acesse a página de eventos no site ihu.unicinos.br ou no link que se encontra na descrição deste vídeo. Espero você no Simpósio IHU. Tchau!